Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nossa terceira aula aqui do curso de Java. A gente vai começar a criar o nosso primeiro programa, tá? A gente vai começar realmente a escrever algumas instruções para o computador fazer. A gente vai dizer para ele o que ele deve fazer. E a gente vai começar a instalar algumas ferramentas. Então, o vídeo de hoje vai ser para instalar a ferramenta que a gente precisa, o nosso JDK. A gente falou sobre o JDK na aula passada para a gente conseguir desenvolver tanto no Windows, no Mac, no Linux, tá? E a gente vai instalar outras ferramentas mais otimizadas. Eu vou falar mais dela para frente. E por fim, nessa aula, a gente vai criar o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro código para entender como toda essa mágica funciona, como o computador entende, interpreta e como ele realmente executa aquilo que você diz para ele executar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é como instalar o tal do JDK. Como instalar o kit de desenvolvimento Java para que a gente consiga escrever código Java para sair um projeto Java no final do dia. Então, a gente vai precisar acessar o Google. Com o Google aqui, a gente simplesmente vai pesquisar aqui, ó, install JDK, tá? Aí, a gente vai ser redirecionado para as pesquisas do Google e a gente vai escolher esse aqui, ó, java SE Downloads. Por quê? Porque a gente vai precisar baixar o standard, esse S de standard, que significa padrão, Edition, a edição padrão do Java. Então, a gente vai clicar aqui no site da Oracle, tá? Que é a fornecedora do Java. E a gente vai clicar aqui, ó, em JDK Download, tá? Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Java está na sua versão 14. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez esteja um pouco mais avançado. Mas você vai encontrar a opção de download. Tiago, eu não encontrei a opção de download. Escreve o download aqui na pesquisa do Google e ele vai te redirecionar para o download também da mesma forma, tá bom? Então, eu vou fazer o download do JDK. Eu vou escolher a opção aqui nessa tela. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está fácil de encontrar. Se você não encontrar, procura na tela. Uma das coisas que você tem que começar a aprender agora como desenvolvedor, como programador, é encontrar as opções de download, as ferramentas e tentar dar uma fuçadinha antes para encontrar a opção para o seu computador, tá bom? Então, aqui a gente tem diversas opções para downloads, tá? A gente tem para Linux, para Linux no outro formato. Se você já é de Linux, vai saber bem do que isso aqui se trata. A gente tem para MacOS, a gente tem para o Windows 64 bits, tá bom? Se você está utilizando um Windows mais antigo, de 32 bits, você vai precisar baixar uma versão mais antiga do JDK. É importante a gente escolher versões que estejam compatíveis com a nossa máquina. Por exemplo, o Java 8 vai ter a opção aqui de 32 bits. Ah, mas Tiago, qual que é a configuração do meu computador? Eu não sei qual que é. Você vai clicar com direito no seu menu iniciar, meu computador, se eu não me engano. Eu não sou um usuário Windows, tá? Mas você vai encontrar essas opções e você vai conseguir ver lá no painel de comando, né? No meu computador, clicando com direito em propriedades, você vai ver a distribuição do seu Windows, se é 32 bits ou se é 64 bits, tá? Se você é usuário Linux, provavelmente você já está acostumado, já está familiarizado com isso, tá? E aqui, nesse caso, na minha máquina, eu não tenho Java instalado para nada, né? Eu nem instalei esse computador daqui. Eu estou utilizando o Mac, se você quiser e realmente não conseguir instalar utilizando o seu Windows ou seu Linux, né? Que eu não vou necessariamente mostrar esse passo a passo aqui. Deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo à parte mostrando o processo de instalação do JDK nesses sistemas operacionais, tá? Mas é muito simples, é muito simples. Depois que você baixa o arquivo, tá? Clicando aqui em Download. Se você baixar o seu Windows, você vai ter um arquivo .exe. É só dar dois cliques, next, next, next e finish. É bem simples. O Linux também é um pouquinho mais complexo. Se você está utilizando distribuições Ubuntu, né? Ou distribuições baseadas no sistema Debian. Você vai ter esse cara aqui para ser instalado também. Deixe nos comentários que eu posso te ajudar a fazer essas instalações, tá? E se você está no Mac como eu, você vai ter que estar utilizando o .dmg, que é convencional dos Macs, tá? Que no fim do dia tem o mesmo procedimento que o .exe do Windows, tá? Então eu vou baixar essa versão aqui mais recente do Java no meu computador. Ele vai tentar começar a fazer o download, tá? E aí ele vai terminar o download e a gente já começa a fazer a instalação. Se você quiser também seguir um tutorial em texto, eu tenho no meu site oficial aqui, que é o thiagoaguiar.com. Você vai vir aqui na aba de blog, Android, tá? E aqui eu tenho o passo a passo para a instalação do Android. Só que no fim do dia, né? No final de cada tutorial, eu mostro como instalar o Java, tá? Você vai ter aqui nas suas seções aqui, ó, como instalar o Java no Windows. Então eu tenho o passo a passo de instalação também. Então voltando aqui, que eu tinha falado, né? Do sistema, se é 32 bits, se é 64 bits. Esse tipo de coisa eu vou mostrar aqui no seu Windows. Então é basicamente esse procedimento. É da next, 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 finish. E ele vai estar instalado para você no seu computador, tá bom? Então o meu arquivo foi baixado com sucesso. É só você navegar para onde ele fez o download. Nesse caso eu baixei na pasta downloads, tá? Eu tenho aqui o JDK, tá vendo? Eu vou jogar ele aqui para a minha desktop, para eu conseguir enxergar melhor. E aí aqui eu vou abrir o meu arquivo. Se você está utilizando o Windows, é só abrir o exe. E se você está utilizando outra distribuição Linux, aí vai depender da distribuição que você esteja utilizando. Então eu vou dar dois cliques aqui para abrir o meu pacote. Vou dar o next, né? Continue, install. Vou pôr a minha senha aqui. Que aqui é coisa do Mac. A gente pode dar permissão para ele. A gente precisa. E ele mostra a instalação feita com sucesso. Então eu vou fechar essa janela. Fechar essa janela. E aí para eu validar que o meu kit de desenvolvimento Java está instalado no meu computador. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o terminal ou o prompt de comando. Se você está no Windows, é só você ir no menu iniciar. Você vai encontrar o prompt de comando. Você já deve conhecer esse cara aqui. Tá? E aqui nesse caso aqui, o Linux ou o Mac tem um terminal. Que é a nossa famosa tela preta. Não se assuste com essa tela preta aqui. Ela não morde. Ela é uma tela preta muito amigável. Ela vai te ajudar bem. Tá? E aí com a tela preta aberta, que é o nosso terminal ou o seu prompt de comando. A gente vai escrever o seguinte. Java traço version. Que ele vai mostrar para mim a versão do Java. Tá vendo? Se você tiver esse resultado Java version mostrando o número da sua versão. Tá? Aí dependendo do sistema que você esteja utilizando. Tá? E mostrando aqui também o Java SE. Significa que o Java foi instalado com sucesso. Nesse caso aqui, nessa máquina. Eu estou com Java 14 pronto para ser utilizado. Então, eventualmente, se eu tiver um projeto Java nesse exato momento no meu computador. Tá? E eu quiser executar um aplicativo da Receita Federal. Alguma coisa do gênero. Qualquer coisa que for escrita em Java. Agora o meu computador vai conseguir interpretar e executar. Porque quando a gente baixa o JDK. O Kit de Desenvolvimento. Dentro do próprio Kit de Desenvolvimento. Vem o JRE. Que a gente já falou no vídeo passado. Que é o ambiente para executar programas escritos em Java. Então, por ele conseguir ler esses programas escritos em Java. A gente pode executar eles. Eles vão abrir normalmente. Se não tivesse feito esse passo aqui. Tá? A gente não conseguiria nem escrever código em Java. E nem executar códigos em Java. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir escrever os nossos primeiros códigos. Então, o próximo passo agora. É a gente começar a testar o nosso primeiro programa. Para a gente começar a escrever códigos. A gente precisa de um ambiente. Uma outra ferramenta. Uma ferramenta que deixa a gente escrever. A gente não dá para escrever em blocos de notas. Dá para escrever em qualquer editor de texto que a gente tenha. Eu tenho um editor de texto aqui do Mac. Que é esse text aqui. Que no Windows seria o bloco de notas. Fazer uma analogia aqui. Daria para escrever aqui códigos normais. Códigos em Java. Só que, se eu fosse escrever tudo isso daqui em blocos de notas. Ficaria um pouco inviável para a gente como desenvolvedor. Porque como a gente vai escrever línguas diferentes. Palavras específicas. Para o computador mostrar para a gente. É muito fácil de a gente escrever coisas erradas. E começar a dar problema no projeto. E a gente se frustrar mais. Então, a gente precisa de ferramentas. Que nos ajudam a escrever códigos. Que nos mostrem os erros que a gente está escrevendo. Das palavras. Para que ele nos mostre também. Uma ferramenta. Para a gente conseguir ver. Se o nosso código está sendo escrito. E executado da forma como a gente espera. Para a gente conseguir validar condições. Se alguma coisa acontecer. Se não. Esse tipo de coisa. Então, para a gente fazer todo esse desenvolvimento. A gente poderia fazer no bloco de notas. Mas eu não recomendo. Porque isso vai demandar muito tempo. A gente vai se frustrar mais. A gente vai escrever mais coisas erradas. E vai dificultar mais o seu aprendizado. Eu vou te mostrar como a gente transforma. Qualquer arquivo Java. Se eu escrever esse código aqui. Se eu escrever esse cara aqui. E salvar ele no meu desktop aqui. Por exemplo. Teste. Teste.java. Eu já tenho o arquivo Java pronto para mim brincar. A gente já pode eventualmente salvar esse cara aqui. E escrever código de Java. Mas para fazer isso daqui com o bloco de notas. Não é a melhor solução. Então, o que eu vou fazer agora. É baixar uma ferramenta de desenvolvimento. De programação integrada. Que a gente chama de IDE. Ou para os mais íntimos. É Integrated Development Environment. Nossa. Que nome grande, Thiago. É um ambiente de desenvolvimento integrado. É um ambiente de desenvolvimento. Que vai proporcionar para você. Uma série de ferramentas grandes. Para a gente continuar a nossa programação. É semelhante a um artista. Um designer. Um designer vai precisar das suas ferramentas. Como Photoshop. Illustrator. Corel Draw. Ou qualquer outra ferramenta de arte que ele utiliza. E a gente como programador. A gente também precisa das nossas ferramentas. O editor de vídeo precisa do seu Adobe Premiere. Do seu Sony Vegas. Ou qualquer outro editor de vídeo que ele utiliza. Então a gente programador vai precisar de uma IDE. Existem diversas no mercado. Existem diversas também. Focadas em linguagem de programações específicas. Então existe uma discussão enorme na internet. Qual é melhor. Qual que não é melhor. E assim por diante. Como o nosso foco aqui. É que lá na frente. Você consiga desenvolver aplicativos Android. No futuro. Eu vou te utilizar. E é que a maioria das pessoas estão utilizando hoje. Uma IDE. Que é a IDE da empresa. Chamada de IntelliJ. Então a gente vai entrar aqui no Google. A gente vai acessar um cara chamado de IntelliJ. Intelli com dois L e J. É uma grande empresa. A empresa do JetBrains. A empresa que provê essa ferramenta. No fim do dia. É uma IDE. É um ambiente de desenvolvimento integrado. Escrito em Java. Para o desenvolvimento de software de computador. Para você ter uma noção. Como é louco o negócio. É um ambiente. É um programa escrito em Java. Feito para você. Escrever outros programas em Java. Então ele roda Java. Então como a gente acabou de instalar o JDK. Aqui tem o JRE lá. Nosso ambiente em runtime. Nosso ambiente de execução. Então esse programa. Esse IntelliJ. Ele foi escrito por uma equipe. Um desenvolvedor. Escreveu ele totalmente em Java. Então ele vai pegar esse programa. E vai executar em cima da nossa máquina virtual. Que a gente tem aqui. A nossa máquina. Que roda o Java. E aí com esse programa escrito em Java. A gente vai escrever outros programas. Para sair programas em Java novamente. Então é engraçado. Mas é assim que funciona mesmo. Então aqui a gente vai ter. Esse ambiente de desenvolvimento profissional. A gente vai utilizar essa ferramenta. Existe outra no mercado também. Que surgiu há muitos anos. Ficou em alta no mercado por muito tempo. Ainda hoje tem a sua grande força. Que é o Eclipse. Que também é um ambiente de desenvolvimento. Que também suporta outros plugins de outras linguagens. Como C, PHP, Python, Scalem e assim por diante. Por que a gente vai utilizar o IntelliJ? Bom, eu vou utilizar o IntelliJ por dois motivos. Primeiro porque o IntelliJ é uma ferramenta muito mais poderosa. Em relação ao Eclipse. A gente não vai entrar em discussões. Qual é o melhor e qual que não é. O melhor sempre depende de cada um. Depende do que você gosta. Do que você utiliza. Qual que é o melhor. O Onix ou o HB20. Não sei. Depende do seu gosto. Depende de cada pessoa. Eu vou utilizar o IntelliJ. Porque eu já utilizo há muito tempo. É um ambiente profissional. Assim como o Eclipse também. Contudo, o IntelliJ. Ele é uma ferramenta que foi baseada. Para a gente ter o Android Studio. O Android Studio é a ferramenta de desenvolvimento integrado. Está até aqui. Para criar aplicativos da plataforma Android. Tanto smartphone. Tablets. TV. Carros. Então, qualquer sistema que rode em cima do Android. A gente utiliza o Android Studio. Que é um ambiente também integrado. Para a gente escrever códigos. Para criar os nossos aplicativos. E esse Android Studio. Essa ferramenta. Ela foi baseada em cima do IntelliJ. Então, uma vez que você entende. Como funciona o IntelliJ. Fica muito mais prático. De você entender lá no futuro. Como funciona o Android Studio. Então, a gente vai entrar aqui. Na seção da página do JetBrains. E a gente vai fazer o download do IntelliJ. O IntelliJ. Ele tem duas opções. A opção paga. E a opção gratuita. A opção paga. Que é essa daqui. Free trial. É importante. Para quem quer ser um desenvolvedor web. Para grandes corporações. O nosso intuito aqui. Não é esse cara aqui. A gente quer simplesmente escrever. Os nossos códigos em Java. Então, não preciso pagar por nada. Não se preocupe com isso. Você não vai precisar pagar. Quando você acessar. Dependendo do seu sistema. Ele já vai marcar aqui. Ele já reconheceu aqui. Que eu estou utilizando o Mac. Mas se você estiver no Windows. Já vai ter aqui a opção. Para você baixar o .exe. Está vendo? Se você está no Linux. Também ele vai te dar um arquivo zipado. Para você baixar. Então, voltando aqui. Eu vou baixar essa versão aqui. Comunidade. Que já vem preparado. Para ambientes do Java. Que a gente quer utilizar. E também para ambientes do Android. Caso a gente for utilizar também no futuro. Ele é gratuito. E open. Ou seja, a gente pode utilizar. Abertamente esse cara aqui. Então, a gente vai fazer download. Ele vai começar o processo de download. E assim que ele baixar. Essa ferramenta. Essa IDE. Então, eu costumo escapar a palavra IDE. Eu já vou estar pronto. Para mim começar a escrever o meu primeiro código. Então, deixa ele baixar aqui. E a gente já volta. Então, ele baixou também. Novamente esse arquivo. Se você for no Windows. É o .exe. Nesse caso aqui. Para mim. É o .dmg. Eu vou abrir o meu programa. O meu arquivo compactado. Ele vai tentar executar. Que é o instalador. É o instalador convencional. Nesse caso aqui. Para mim. É só segurar e arrastar para essa pasta. Como eu estou utilizando o Mac. Se você estiver utilizando o Windows. É basicamente dar dois pontos. Next, next, finish. Novamente. Se precisar. Que a instalação do Intelij seja feita. E você não souber. E der algum problema. Deixa nos comentários. Que eu posso te ajudar. E eventualmente escrever até um vídeo. Sobre o assunto. Tá bom? Então, beleza. Aqui eu instalei. E eu tenho o Intelij pronto. Se você está no Windows. Talvez esteja um atalho na sua desktop agora. E aqui eu já vou abrir o Intelij. Então, eu vou abrir o Intelij. Versão comunidade. Edição comunidade. E aí, aqui no meu Mac. Ele pergunta se eu permito. Ele abrir. Realmente eu dou permissão. E aí, ele vai começar a abrir. O instalador. Então, o instalador é bem simples. É só aceitar os termos. Dar um continue. Aqui ele pergunta se eu quero compartilhar as minhas informações. Para ajudar o produto deles a ficar mais estável. Eu vou deixar para ele pegar as informações. E aqui, a gente vai começar a definir o nosso ambiente. Então, ele realmente é uma ferramenta para a gente escrever códigos. Então, essa primeira parte instaladora. O nosso instalador. Era interessante porque a gente te dá algumas opções. Como por exemplo. Como você gostaria de escrever o seu código. Um tema claro ou um tema escuro. Você pode ver até o preview aqui. Como mostraria. Uma pré-visualização. Eu gosto de temas mais escuros. Então, eu vou colocar o escuro aqui. Você pode escolher o que você quiser. Tá bom? Essa opção aqui de criar um script para abrir arquivos pela linha de comando. Eu vou deixar padrão. Eu não vou mexer nisso. Tá? Aqui também, se a gente quiser instalar um aditivo. Algum plugin. Eu não vou instalar nada disso. Eu vou só dar o next. E aqui também ele está perguntando se eu quero instalar outros programas dentro do Intelij. A gente não vai fazer nada disso aqui. Só vamos dar o next. Todas aquelas opções são em ferramentas avançadas. Que a gente nem precisa se preocupar com isso daqui agora. Tá bom? E ele vai te dar essa janelinha de bem-vindo. Bem-vindo ao Intelij. Tá? A gente tem algumas opções. Como abrir um projeto já escrito. Então, se você está escrevendo esse projeto em outro computador. Você pode importar esse projeto para continuar o seu desenvolvimento. Ou criar um novo projeto. Então, a gente vai começar a escrever o nosso primeiro programa. Então, eu vou criar um novo projeto aqui. Tá? A gente vai dar um create. E aí, lembra do nosso JDK que a gente acabou de instalar lá no nosso terminal aqui. No nosso... Que a gente fez o download no começo da aula. Utilizando aqui o nosso Java menos version. Então, o meu computador já tem o Java. Tá vendo? Ele já tem o Java instalado. Ele já sabe onde encontrar o Java. Já está tudo preparado para a gente ter o Java RE. Java JRE. Java One Time Environment. Então, por isso que o Intelij está funcionando. O Intelij, essas telas aqui. Esses botões. Foi tudo escrito em Java. Tudo isso aqui foi um desenvolvedor que fez. E aí, a gente vai começar a abrir esse programa para escrever os nossos programas. Então, aqui ele já reconheceu o Java. Tá vendo? Se a gente não tivesse feito o download do Java. A gente precisaria fazer o download do Java. O Intelij não iria necessariamente funcionar como ele espera. Então, aqui ele já tem o Java. Ele já encontrou o Java 14. É a versão atual. Beleza. E aí, aqui a gente pode começar a criar alguns projetos. Projeto Android. Projeto Maven. São outras coisas mais avançadas. Outras linguagens aqui de programação. Então, a gente vai escolher aqui o Java. Vamos dar o Next. Tá? E aí, a gente pode criar um arquivo... Um projeto template. Que já vem com algumas pré-configurações. A gente vai começar do zero. Então, a gente não vai utilizar. E a gente vai dar o Next. Tá? E a gente precisa dar um nome no nosso projeto. Eu vou dar o nome do projeto de... Ah... Meu Primeiro Projeto. Tá? E aí, aqui ele vai mostrar a localização da onde ele vai salvar os arquivos do seu projeto. Tá? Então, ele vai mostrar aqui, ó... Na minha pasta... IDA Project. Você pode clicar para escolher a disso da sua preferência. Tá? Então, pode deixar no seu C dois pontos e criar uma pasta lá como projetos. Nesse caso aqui, eu vou criar uma pasta aqui no meu computador, ó... Da minha raiz. Vou chamar ele de Java. Eu já até já tenho, na verdade. Vou apagar aqui. Eu já tenho uma pasta Java aqui, ó... Com alguns projetos meus. Então, eu vou colocar lá dentro da pasta Java, tá? Vou salvar o meu projeto lá dentro. Vou dar um Finish. E aí, ele vai falar que o diretório não existe. Beleza. Esse diretório não existe. Se eu quero criar, eu vou dar um OK. E aí, ele criou minha pasta aqui, ó... Dentro de Java. Tem o meu primeiro projeto. Então, ele já criou alguns arquivos, né? Ele criou uma pasta SRC. E criou um arquivo aqui, .iml. Que a gente não vai abordar isso daqui agora, tá? Então, a gente já tá com o nosso primeiro projeto. Então, todos os códigos .java que você escrever aqui dentro É o seu projeto. É o seu ambiente de desenvolvimento. É o seu ambiente de trabalho. Então, é aqui onde você vai começar a escrever os seus primeiros códigos, tá? Pra você conseguir criar o seu primeiro projeto. Então, como que a gente vai fazer aqui? Aqui do lado, a gente tem uma pasta, né? Você vê que aquelas pastas que estão aqui fora, no seu sistema mesmo, Ele tá aqui dentro, tá? Ele tá visualizando essa pasta SRC, essa pasta SRC. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar se o nosso projeto está funcionando. A gente vai escrever o nosso primeiro código. Qual que é a instrução que a gente vai dar pro nosso primeiro projeto? A primeira instrução que a gente vai dizer pro nosso projeto É dar um olá pra ele. É o famoso olá mundo, tá? No desenvolvimento de software em geral. Talvez você saiba, talvez não. Mas pra gente testar se todo o nosso ambiente de trabalho está feito com sucesso, A gente precisa escrever uma instrução pro nosso computador fazer. Somar dois números. Mas por convenção, a gente manda ele escrever um texto. A gente fala o seguinte. Olha, computador. Diz pra mim olá mundo. E ele tem que dizer olá mundo. Se ele não dizer olá mundo, né? Em termos figurativos, em textos. A gente quer dizer que não foi instalado corretamente as ferramentas. Se tem alguma coisa errada, a gente pode começar a investigar. Mas geralmente tudo dá certo de primeira se você seguir os nexts corretamente, tá bom? Então a gente vai criar aqui, ó. Clicar com o direito do seu mouse, new. E a gente vai ter aqui, ó. Java class, tá? A gente vai clicar nesse Java class. A gente vai dar o nome pra ele. Eu vou chamar ele de meu primeiro programa. Tá? Vou clicar nesse cara aqui. E ele vai criar essa estrutura. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Deixa eu pôr uma fonte maior. Tá? Ele vai criar essa estrutura aqui. Com esse monte de palavras. Tiago, eu não tô entendendo nada aqui que tá escrito aqui. Que bando de palavras é essa daqui? Calma, jovem. A gente vai explicar linha a linha. Palavra por palavra. Caracter por caractere. Mais pra frente. Mas só pra gente testar. Você vai simplesmente escrever exatamente o que eu vou escrever aqui agora. Tá bom? Então você vai escrever o seguinte. Você vai escrever main. Tá? Ele vai dar essa caixinha aqui, ó. Pra completar. Você vai dar dois cliques nessa caixinha. E ele vai escrever sim um monte de outras coisas aqui. Tá tudo bem. Não se preocupe com isso daqui agora. E dentro aqui, nessa próxima linha, você vai escrever o seguinte. Você vai escrever system, tá? Ponto, alt, ponto, print, ln, abrir os parênteses, colocar entre aspas, olá, mundo. E vai pôr um ponto e vírgula no final. Feito isso, você vai conseguir executar o seu código. Tem esse botãozinho de play aqui, tá? Você vai vir em run e tentar executar. Vou apertar o botão de play agora. Run. E a gente vai tentar rodar o meu projeto. Então, tá lá. Ele mostrou aqui embaixo, tá? Uma saída dizendo olá, mundo. Então, a gente deu a nossa primeira instrução pro nosso programa. A gente disse o seguinte. Olha, computador. Fale pro usuário que executar você, né? Que executar esse programinha. Dê essa mensagem pra ele. Olá, mundo, tá? Você pode escrever o que você quiser aqui. Olá, mundo. Eu sou o primeiro programa do Tiago. Então, a gente vai mandar executar novamente. E ele vai executar essa instrução que você diz pra ele, tá? Então, em termos computacionais, uma linguagem de programação é uma forma de você se comunicar ao computador e dizer pra ele executar instruções que você mande ele fazer, tá bom? Então, qualquer tipo de instrução, a gente vai falar mais disso mais pra frente. Mas essa primeira aula é simplesmente pra gente instalar o Java com sucesso. Instalar uma IDE, que é o nosso ambiente de desenvolvimento de software, pra que a gente consiga escrever esses códigos e a gente consiga ver os resultados, ver se tá dando tudo certo, se não tá dando certo, tá? Antes de fechar um pacote final, por exemplo, e distribuir mundo afora um projeto maior, tá bom? Então, você pode ver que ele tem cores, né? As palavras são coloridas. A gente consegue enxergar a linha, o número de linhas do nosso arquivo, tá? Então, se a gente abrir o nosso arquivo no nosso explorador de projeto, né? Se a gente abrir o seu Windows Explorer, por exemplo, você vai ver que tem um arquivo aqui escrito, né? A gente tem um arquivo final, deixa eu até aumentar a tela aqui, chamado de meu primeiro programa .java. Então, a gente criou um arquivo com .java, tá? Depois de ter criado esse arquivo .java, a minha IDE conseguiu gerar uma pasta aqui chamada alt, e lá dentro dela tem um arquivo .class, tá? Se a gente abrir esse arquivo .class, ele vai escrever um monte de coisa que a gente eventualmente não consiga entender. Deixa eu tentar abrir aqui pra você ver. Então, esse aqui é o arquivo final que ele gerou, tá? Não dá pra entender nada que ele tá escrito, tá tudo bagunçado e tá tudo bem. O computador consegue entender esse código intermediário. Então, a gente consegue escrever em algo um pouco mais legível, né? Talvez você não entenda nada que tá escrito aqui, não tem problema nenhum. A gente vai ensinar como que cada coisa dessa aqui quer dizer, mas, em linhas gerais, ele pega todo aquele arquivo que você escreveu aqui, esse .java, e aí ele compila, ele transforma num cara intermediário chamado de bytecode, que é um arquivo .class, e aí o .class, ele vai conseguir ler esse .class no seu Windows, no seu Mac e no seu Windows. Então, se você tiver esse programinha agora, se você tiver esse .class e passar por seu amigo, que tá utilizando um outro computador, um Mac, um Windows ou Linux, que seja um computador totalmente diferente do seu, e ele executar esse programa em cima da JRE que ele instalou, ele vai ter esse mesmo resultado Olá Mundo. Eu sou o primeiro programa do Thiago. Então, isso facilita a gente criar uma vez só um código e distribuir em outro sistema, assim como o próprio Android, por exemplo. Distribuir em outro sistema, assim como, por exemplo, o próprio Android faz, tá bom? Então, é assim que funciona a instalação, o desenvolvimento de aplicativos. A gente vai começar a aprofundar agora nas escritas, nas palavras-chave, em todos esses textos que estão escritos e como a gente começa a dar instruções para o computador fazer aquilo que a gente espera, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.